Surgiu de novo então, dança, dança assim, ó, dança pessoal Tira o batinho, pode se brinhar e tira um só pãozão Dança, 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 e entra nessa onda Tentando a on-on, sono de som um uh uh Eu só pude adim, an crypto, i video n auto de testi, testi, testi Eu só pude aurities, an auto de testi, testi, testi Passe, passe, passe quem acordou Passe, passe, passe quem acordou Dá um sapinho, abuso o cabelo e faz o sujo de novo então Dá um sapinho, abuso o cabelo e faz o sujo de novo então Dança, dança assim, tampa na peção Vira aqui no monselinho e vindo com o bandão Dança, dança e entre nessa onda Dança, dança e entre nessa onda Deixa o sol, on, on, faz o sol, on, on Toma, 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 toma em pão Toma, 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 toma em pão Dança, dança e entre nessa onda Tchau.